Então, só que você deixou de pegar quantos bolos a gente vendia da Thalita? 40 bolos por semana? Não, eram uns 25 por semana. 25 por semana, só da Thalita, certo? 25 bolos, que a gente pagava 14 reais. 25 bolos vezes 4, dá quanto? Ó, 100 bolos, né? 100 vezes 1.400 reais. 1.400 reais você tá deixando de pegar, entendeu? Só deixando de pegar, só pega 560, agora quanto fica? Só pega quanto? 560. 560 reais? É. Então, 900 reais. Só que os bolos que nós estamos vendendo, a gente aumentou a margem de lucro. Porque você não paga mais. Não, isso é só Thalita. É. Mas a gente pegava nas outras. Então. Então, isso aí pode... E o bolo pra gente não custa mais 14 reais. Hoje custa 5, custa 7, nem isso. Tem uma economia pra impureza? Agora, só que o valor que a gente vende é menor. Então, agora a gente tem que aumentar as vendas. E tá vendendo mais. Aí, essa variedade de broa de milho, essa variedade de baguete que nós estamos fazendo, essa variedade de... Exato. Que não tinha antes, agora eu entendo. A coxa crê, né? Meu. Só que precisa... A gente precisa contratar uma pessoa... A gente precisa contratar uma pessoa que vai trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, ou... né? 8 da manhã às 5 da tarde, fazendo a produção em larga escala. Entendeu? Ah, aquele dia ela vai fazer só o bolo. E você vai lá só pra dar o toque final. Até a pessoa aprender. Na hora que a pessoa aprender e pegar o seu ritmo, pronto. Aí você não precisa mais fazer bolo de cenoura de chocolate. Entendeu? Aí você precisa... A pessoa não pegou ainda a broa. Aí você vai ensinar a pessoa a fazer broa. Aí você vai... Aí você tem uma pessoa desse tipo, de segunda a sexta, e de segunda a sábado, na verdade, né? Que seja de segunda a sexta, chega no final de semana, você usa essa pessoa pro domingo. Entendeu? Só pra essa. Exato. Não é nem pra essa, é pelo salário mesmo. Entendeu? O salário. Você não vai estar pagando o salário. Ela vai ganhar igual as outras. É assim. Tipo uma... A Tainá, ou... Eu diria que gasto uma Tainá com a minha filha, que você serve, que eu... Sim. Só que eu vou te pagar um salário por mês de mil reais. Pagar o salário... Não mil reais. O que elas ganham? Mil duzentos, mil trezentos, mil quatrocentos? O salário delas. Porque você vai usar essa pessoa lá em cima pra fazer isso, pra fazer essa parte de condição. E chega de final de semana, ela vai ter uma folga na semana, igual as outras. Ela vai ter uma folga de domingo pro mês. Né? Igual as outras. Vai chegar... Aí você não vai... Ela não vai trabalhar no sábado. Mas, por exemplo, ela vai vir... Não, tem que vir no sábado também. Normal. E outra, não teve produção lá em cima, você coloca ela num horário que ela ajuda lá embaixo. Seja na parte da manhã, seja na parte da tarde, entendeu? É isso. Isso é uma forma inteligente de você fazer a pessoa produzir. Ela vai produzir bastante. Mais do que nunca é que precisa de uma pessoa. Né? Aí nesse mês, às vezes, a gente fica preso no caixa, a gente fica preso na parte de cozinha. Aquela lá, a gente já se especializou mais no assunto, a gente, né? E ensina a tainá também na parte do caixa. Né? Então, eu acho que é válido. Acho que é válido a gente chamar mais esse funcionário, porque já se encaixa no custo. Já se encaixa. E vai melhorar as vendas. Sempre vai ter produto, porque a gente tá pecando nisso. E nem mexe, a gente fica sem nada pra vender. Né? Por exemplo, hoje a gente tem bastante variedade. Essa variedade vai acabar hoje? Qual é a variedade que a gente vai ter amanhã? Bolo. Só isso. Não vai ter baguete. Entendeu? Não vai ter pão de frio, pão de salsicha, pão disso, pão de calabresa. Não vai ter crustule. Não vai ter... Crescendo, porque a gente vai ter baguete frio. É, então. Aí não vai ter crustule, não vai ter broso de milho. Entendeu? Se tivesse broso de milho hoje, a venda seria maior ainda. É? Não. Eu não tô te culpando por isso. Eu estou falando que a gente precisa fazer com que isso aconteça. Pra não se fugir, sabe? Aí é difícil, só de frio mesmo. Porque às vezes a pessoa, assim, é boa, ela não cura, né? Ela não sabe o que é. Então é diferente quando você fala uma coisa que você tá especifica. E aí, eu falei, faz assim, a gente faz comprida. Aí eu dei a... Falei, já faz esse, né? Essa coisa pra gente colocar nessa forminha. A gente precisa fazer uma lista, a gente precisa fazer uma lista dos produtos que nós queremos ter na padaria, certo? Pra vender. Baguete calabrela com catupiry, salsicha, baguete de frios, baguete de peito de peru, ah, baguete de pão francês, baguete francesa, lanche frio com gergelim, sem gergelim. A gente tem que colocar essas opções e... E aí, estipular. Priscila, você no seu tempo vago à tarde, você vai fazer a baguete. Selma, você vai fazer a torrada. Pra gente sempre tá com aquilo cheio. Sempre ter produtos pra vender. Tem que colocar, caralho, você tem que fazer. Tem que tomar uma coisa da lá. Tem que tomar uma coisa. Tem que tomar uma coisa. Tem que tomar uma coisa. Sabe, a gente pode colocar ali? Salada, salada, salada que é uma coisa pegada, não sei o que. Salada de fruta. Salada de fruta, pode colocar ali. Porque ali, eu acho que chama atenção. E a gente, e vendia salada de fruta, lembra? Vendeu. A gente, ah, você não vai vender. E vendeu. Mas por que a gente não pôde salada de fruta? Salada de fruta é a coisa mais fácil do mundo. Salada de fruta é a coisa mais fácil de se fazer. É, se você tiver uma função de cozinha pra fazer, porque não é fácil, mas você não fazer, não tem porra. Não, ok, ok, mas é assim, se você tem o equipamento correto, a faca correta, o cortador correto e tudo mais, e você destinar, ó, hoje, hoje de manhã, de sexta-feira, não vamos vender salada de fruta durante a semana, porque eu acho que não vai sair tanto, né? Não vai ter tanta opção. Eu acho que agora não frio, mas não tá frio ainda. É, chegar aí na sexta-feira, produzir 5, 6 potinhos de salada de fruta pro final de semana, pro sábado, que a gente vende mais, e domingo que a gente vende mais, vamos ver o que acontece. Não é difícil fazer 5, 6 potinhos de salada de fruta. Ah, baguete diferente que você falou, que você comia lá em São Paulo. Ah, tudo bem, mas tem essas opções. Mas tem algumas coisas assim, que nem naquela parte ali, colocar a cor de fruta, toda fruta e a pessoa vai pra casa. Tipo, tem os papelados, mas dá pra, entendeu? Dá pra fazer um, hoje, no final, é... Ah, tem uma coisa que, é assim, a gente pensa, né? Ah, não vende, é que isso talvez seria melhor se fosse uma lanchonete, mas uma coisa que a gente pensa é que não vende e acaba vendendo. Carne louca, um exemplo, né? Não que aí acho que não combina, mas numa lanchonete, do nada, uma carne louca. O que você vende muito, quando eu trabalhava em São Paulo, fazendo os trabalhos, chegava numa lanchonete e tinha salsicha, com molho, com cebola, né? Não é mal salsicha, é hot dog. Tipo, uma bandeja, uma bandeja com a salsicha. Ah, eu quero um hot dog, põe duas salsichas. Põe uma salsicha no valor, com duas salsichas era outra, com mais molho, menos molho, entendeu? E vendia. Isso é uma coisa que o cara colocava lá, porque vendia. Então, é... A gente pensa que, às vezes, há coisas que a gente come em casa, mas a gente não quer... Mentira! Isso... Fazer aquele... Aquele lanche frio que eu falei que a minha mãe faz, que ela é gostosa. Lagarto, né? Lagarto. Lagarto recheado e ele... Fateado. Fateado e gelado. É uma delícia aquilo. É uma delícia. É, mas aí tem que ter uma pessoa na cozinha. Sim. Sim. De segunda a sexta, acho que essa pessoa tem que ficar na cozinha. É uma coisa que você sai, ó. De cima vai. Você vai lá no... Salto? Você vê isso aí, né? Essa parte... Eles colocam ali, mas... É, tem abrigela, tem lugar que... É, assim, ó. De segunda a sexta, acho que tem que ter essa pessoa na cozinha. Exclusiva da cozinha. E no domingo, que a gente tem a deficiência do domingo, de manhã, essa pessoa trabalha no domingo de manhã. Aí nós, eu, você, o Gabriel, a gente tem que ir um domingo por mês, que vai ser a folga dessa pessoa. Entendeu? E, é assim, se a gente deixar essa pessoa exclusiva pra cozinha, ela já tem sinal caixa pra ela, né? Porque aí não combina. A não ser que a pessoa seja uma pessoa super proativa... O que a gente podia fazer? Pegar essas coisas primeiro, fazer o teste. Mas o teste que a gente já fez já funcionou. Tudo que você faz, você vende lá. Por exemplo, comprei Maria Moda, coloquei pra vender, vendeu. Comprei suspiro, coloquei pra vender, vendeu. Entendeu? Todo tipo de bolo que você faz aí, vende. Você faz bolo de milho, vende. Faz crústula e vende. Tudo que coloca aí, vende. Já tá feito o teste. Não, mas ali, né? Não, mas já tá feito. Agora você pode colocar produtos diferentes. Ah, você vai ver, ah, o bolo de limão não saiu tanto quanto o bolo de cenoura com chocolate. O bolo de fubá não vendeu tanto quanto tal coisa. Mas, você já sabe que vende. Então, a bomba de chocolate, você já sabe fazer. Agora você vai pegar, por exemplo, a Tainá. Se você contratar ela, ela também já sabe ter uma noção. Pronto, vai chegar num ponto que você, ela vai, opa, achou o ponto certo. É isso que eu quero. Ela fazia a bomba e não ficava boa porque ela não sabia lidar com o forno. Não é isso? É só por causa do forno. Agora você já sabe como lidar com o forno. Então, você vai conseguir corrigir o defeito dela, o erro que ela cometia. Aí, o recheio. Ah, o recheio que ela fazia do bolo de pote, que ela colocava geleia de morango. Esquece. Aquilo não funciona. Você já sabe fazer o bolo de pote e você vai falar. Exato. É assim que eu quero. É isso que eu quero. E tem aquela lista. Que a gente queria que a Maria fizesse e a Maria não fazia. Se não ela fazia limão, fazia chocolate. Se não ela fazia chocolate, fazia abóbora. Entendeu? A gente tem que contratar essa pessoa. Por quê? Como que a gente quer dobrar o faturamento se a gente não dobrar os produtos que a gente tem? Entendeu? Se não dobrar os produtos que a gente tem, a gente não dobra o faturamento. É isso. A gente tem um potencial de vendas, tem um potencial de clientes. A gente tem que ter um potencial de produção. É esse risco que a gente tem que correr. Se a gente não correr esse risco, a gente não vai conseguir aumentar o faturamento. Tá ok, tá ok. Tá igual um... Tá uma bolsonar, você vai ver? Uma bolsonar. Olha a mesma coisa, não é? É outra, mas assim, antigamente era mais de baixa. É uma bolsa. Mãe, vem cá. Tô com a mão. 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 Hum?